Patrícia Velar, que é secretária de Educação de Ipatinga, conta que com o avanço da vacinação e os níveis de contaminação da pandemia de coronavírus mais controlados, foram feitas algumas modificações no formato das aulas. A grande novidade é o fim da opção pelo formato 100% remoto que era ofertado no primeiro semestre, cabendo aos pais a decisão. Agora, somente tem direito de escolher a opção os alunos com algum tipo de comorbidade. Nós demos início ao retorno das aulas do município de Ipatinga, o segundo semestre letivo. Podemos considerar que hoje no município de Ipatinga não existe mais aulas remotas, a não ser para aquelas crianças ou alunos que fazem parte do grupo de risco, do grupo de comorbidade. Todas as crianças, em algum momento, estarão na escola. As salas de aulas que comportam um metro de distância entre os alunos, na sua totalidade, todos irão 100% presencial, todos os dias. Uma sala de aula que, observando um metro de distância, não comportam 100% do aluno, nós iremos dividir semana uma turma, semana a turma seguinte. Mas todos passarão pela escola de forma presencial. Só estarão remotos na rede municipal, privada de ensino, aquelas crianças que o pai optou por ser grupo de comorbidade. Ainda segundo Patrícia Velar, as aulas presenciais estão seguindo rigorosos protocolos sanitários para a prevenção da Covid-19. Um outro ponto que nós podemos destacar são os protocolos. O protocolo que foi, desde fevereiro, publicado. Ele está sendo rigorosamente tratado agora no retorno, contemplando o álcool em gel, o tapete sanitizante, a aferição de temperatura, tudo que respalda a segurança da comunidade escolar. Então, os pais podem ficar tranquilos, que as escolas estão preparadas para receber tantos alunos quanto os funcionários. É um desejo nosso que possamos, o mais breve, sanar todas as perdas pedagógicas que nós tivemos, deixando o ensino remoto e procurar satisfazer e buscar a melhoria com os alunos presencialmente nas turmas na escola. Repórter Leidiane Soares.